Polícia em escola, por quê? Porque o moleque me inventa de levar arma, arma de brinquedo ainda bem, né Douglas? Conta essa história pra gente. Exatamente, viu Branquinho? Isso aconteceu no bairro Independência aqui em Aparecida de Goiânia e logo que um aluno observou que esse aluno estava com esta arma, aparentemente não sabia o que que era, acionou a direção da escola que automaticamente já chamou o pessoal do 8º Batalhão aqui de Aparecida de Goiânia que foi até esse colégio e acabou então flagrando esta arma aqui ó, um simulacro, né, que na verdade segundo esse adolescente de 12 anos foi comprado pela internet. Só que a gente acredita que a história não é bem desse jeito não, viu? Ele foi, compareceu aqui na central de flagrantes de Aparecida de Goiânia, foi feito um BO, né, um boletim de ocorrência por... um boletim de ocorrência por... por ameaça, desculpa, o Jefferson está me corrigindo aqui, um boletim de ocorrência por ameaça porque ele estaria com esta arma de brinquedo. O que chamou a atenção também, não é isso mesmo, aspirante Araújo, da mãe desse menino que ficou aí muito brava com a atitude do filho, né? Boa noite. Boa noite, Douglas. Justamente, essa ocorrência se deu lá na escola estadual Rodolfo Oliveira, que foi acionada a guarnição da Polícia Militar, o 8º Batalhão, onde compareceu lá o sargento Jefferson e o soldado Milhome para atender essa ocorrência através da coordenação da escola, onde esse aluno, esse adolescente, estava portando uma arma de fogo. A princípio era uma arma de fogo porque eles não sabiam, mas a chegada da Polícia Militar identificou que se tratava de um simulacro de arma de fogo. E essa ocorrência se desenrolou, né? Foi conduzida tanto o adolescente como a coordenação da escola, juntamente com a mãe, aqui para o quarto DP, onde foi registrado esse boletim de ocorrência. Vou mostrar aqui com detalhes, pedi o Cleito para poder mostrar aqui, a semelhança é praticamente idêntico a uma pistola, né? Justamente. O simulacro de arma de fogo, essa arma aqui, esse Ice Soft, ela justamente simula perfeitamente uma arma de fogo. Não dá para praticamente diferenciar em nada, simplesmente a aparência é igual a uma arma de fogo. Então, para as pessoas leigas e principalmente as pessoas que não entendem, vão achar que realmente é uma arma de fogo. Agora, a venda desse tipo de brinquedo sem graça, ela é regulamentada? Justamente. Esse modelo de arma aqui, que é um Ice Soft, ela é liberada à venda. Porém, ela só é liberada para maiores de 18 anos, né? É uma arma de brinquedo que as pessoas praticam, né? É esse esporte, né? Porém, essa criança, esse adolescente lá de 12 anos não poderia, de forma alguma, estar com esse tipo de armamento. Por isso que a gente desconfia de que essa história de que ele comprou pela internet não bate? Não bate, porque como que um adolescente de 12 anos poderia estar adquirindo um armamento desse que precisa ter nota fiscal e CPF para estar emitindo a nota, né? Então, provavelmente, ele deve ter adquirido essa arma de outra forma, não pela internet. Pirante, Eduardo, explica para a gente aí também, né? Que esse caso serve de alerta, para que os pais tomem um pouco de consciência do que os filhos estão vendo, do que os filhos estão fazendo, principalmente pela internet. Justamente, né? Fica aí o alerta para os pais e mães, né? Para que acompanhem seus filhos, né? Qualquer atitude suspeita, esteja ali acompanhando a rotina do seu filho. Porque aqui era uma arma de brinquedo, mas de uma arma de brinquedo para uma arma de fogo é um pulo. Então, fica aí o alerta para os pais estar sempre monitorando essas crianças, né? Em casa, acompanhando, estar participando da vida dessa criança nas escolas, né? Porque de uma arma de brinquedo pode facilmente passar para uma arma de fogo. Muito obrigado pela participação aqui, inclusive, viu, Branquinho? Quer falar mais alguma coisa? Isso, vale ressaltar que o segundo CRPM aqui de Aparecida tem uma operação que chama lição de casa. Então, todos os dias, as viaturas estão passando pelas escolas, acompanhando a rotina da escola, conversando com os diretores e professores. Então, esses diretores de escola, os coordenadores, têm o telefone direto das viaturas, do quadrante ali da área onde essa viatura faz essas visitas. Então, através desse telefone, rapidamente, os coordenadores, os diretores entram em contato com as viaturas, e a viatura está rapidamente deslocando e comparecendo nesses locais que essas escolas, através dessa operação lição de casa. Foi o procedimento que a direção da escola tomou em relação a essa brincadeira sem graça desse adolescente de 12 anos. Agora, só para a gente fechar esse caso, Branquinho, segundo informações do pessoal, ele queria ostentar este armamento de brinquedo, porque o pessoal desafiou ele, disse que ele não tinha, né? E ele falava que tinha aquela coisa toda e ele levou esse brinquedo para a escola. E um caso, e um detalhe que chamou a atenção foi a reação da mãe, né? Mas a reação positiva, porque disse que ela quebrou o barraco com o filho, viu? Tá certinha, tá certinha. Mereceu o cola brinca, inclusive.